Ih, rapaziada, olha elas vindo lá, hein? Ah, que que é isso? É na quebrada, no morro, nas comunidades, favelas De onde vem as novinhas, as gatas, mulheres mais belas Sabem que são poderosas e gostosas Por isso botam pra quebrar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá De shortinho e mini saia, de calça apertada Só pra provocar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá Você com a mulher do lado Não consegue disfarçar por quem As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá Estão por lá A gente ama Se apaixona A gente cede E não tem jeito Faz de tudo que elas pedem Só elas têm um jeitinho Sabem como dominar Onde variar Onde variar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá É na quebrada, no morro, nas comunidades, favelas De onde saem as novinhas, as gatas, mulheres mais belas Sabem que são poderosas Sabem que são poderosas e gostosas Por isso botão pra quebrar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá Elas têm PHD, doutorado e rabo Na especialidade de causar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá Gastei todo o meu auxílio Tomando cerveja Com elas lá no bar As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá As miseráveis tão lá Estão por lá